Eu chamei pro love nas ideias e perdeu Mas com essa olhada minha piroca endureceu Vou confessar, mulher, quero um boquete seu Naturalmente ela abaixou e aconteceu Pernas tremeu do jeito que tu mal morreu Chamei pro love nas ideias e perdeu Com essa olhada minha piroca endureceu Vou confessar, mulher, quero um boquete seu Naturalmente ela abaixou e aconteceu Pernas tremeu do jeito que tu mal morreu Tem duas botadas de gola piranha falou que não tá aguentando Então tu vai vir me mamando 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 Eu chamei pro love nas ideias e perdeu Mas com essa olhada minha piroca endureceu Vou confessar, mulher, quero um boquete seu Naturalmente ela abaixou e aconteceu Pernas tremeu do jeito que tu mal morreu Pernas tremeu do jeito que tu mal morreu Pernas tremeu do jeito que tu mal morreu Chamei pro love nas ideias e perdeu Chamei pro love nas ideias e perdeu Com essa olhada minha piroca endureceu Vou confessar, mulher, quero um boquete seu Naturalmente ela baixou e aconteceu Pernas tremeu do jeito que tu não morreu Tem duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Tem duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Sabe quem é que tá, sabe quem é que tá É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão